Essa super promoção de Xbox One S é esse videogame de nova geração excelente. Olha só como é bonito esse console de última geração Bivolt automático. Ao invés de você poder jogar os jogos de última geração nele, você pode utilizar a loja da própria Microsoft para poder assistir filmes, poder jogar, usar YouTube, Netflix. Fora seu exclusivo sistema de assinaturas que funciona igual Netflix, como Xbox Game Pass e A-Access, onde você pode jogar os jogos sem ter que comprar, meramente assinando o serviço. Muito legal!